Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração, um Cine Talk com pessoas diferentes, legais. Eu sou o Karim Férez e hoje eu tô aqui com o Rafael Spaca, um cara muito legal que fez um documentário dos Trapalhões que tá dando o que falar, né, Rafael? Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar aqui ao lado do Karim. Karim, muito bem. Karim Férez, as pessoas erram o meu nome direto até hoje, né? Mas me diga uma coisa, vamos começar a falar de você. Você fez rádio e TV, qual que foi o seu caminho aí? Me conta o seu caminho. Bom, eu sempre quis ser jogador de futebol. É mesmo? É a verdade. Olha aí. Foi a minha ideia inicial, até hoje não desisti, mas a idade já não permite isso. Mas você é São Paulino, né? São Paulino. Então tamo junto aqui, hein, velho? Tamo junto na glória e na desgraça. É, na alegria e na tristeza, é casamento, né? Se Deus quiser, só mais alegria. Enfim, até jogava bem. Jogava na zaga e tal. Mas o corpo não permitia. Não nasci pra isso. Mas você começou? Quanto tempo você... Como é que foi? Ah, eu jogava. Jogava até bem. Com que idade você tá falando isso? 12, 15? É, acho que até uns 17 eu vislumbrei essa possibilidade. Chegou aí pra algum time? Não. Eu recebi um convite uma vez pra fazer uma peneira no Corinthians. Eu recusei prontamente. Porque a minha ideia era jogar no São Paulo, sabe? Não queria jogar no Barcelona, queria jogar no São Paulo. E aí, mas o joelho era... É ruim, né? Meu físico não era próprio pra isso. Eu sentia... Eu engessava muito o joelho e tinha problema físico e tal. Mas cheguei a fazer educação física nesse período. Faculdade de Educação Física? Curso técnico. Curso técnico. E aí eu pensei que era só jogar bola, só fazer essas coisas. Não, eu tinha que estudar biologia, estudar defunto, essas coisas. Gente, não é pra mim. A gente acha que as coisas no abstrato são tudo... É. Tudo lindo, maravilhoso. Eu achei que era uma coisa bem divertida. Não era. E... Mas concluí o curso técnico de esportos. E aí, um dia, eu falava, vou fazer faculdade e tal. Um amigo levou aquele guia de estudante. E eu tava folhando e tal. Eu vi rádio e TV. Eu falei, pô, isso aqui deve ser... Deve ser fácil. Deve ser legal fazer e tal. Foi assim? Foi assim. Deve ser fácil, deve ser uma mata. Foi assim. Mas aí eu me encontrei completamente nesse curso. Que legal. Quando foi? Que ano foi isso? Isso foi 2000. E aonde você fez? Na Metodista. Ah, legal. Uma das grandes dessa área de rádio e TV é Metodista. E eu sempre fui um péssimo aluno até a faculdade. Cheguei a repetir dois anos e tal. E sempre de recuperação. Professor chamando minha mãe pra conversar. Sabe? Pedindo ajuda psicológica e tal. Aí entrou na faculdade e mudou. Cara, na faculdade, eu comecei a... Só ter nota alta. Só nota alta. Super elogiado. E já começava a desenrolar coisas ali de produção. Então eu fiz um documentário sobre a tribo de Jah. Uma banda de reggae. Sim, sim. Os caras falaram, como você conseguiu convencer essa banda a se abrir pra estudantes, né? Falei, ah, conversei com os caras. Eu sempre tive uma boa lábia e tal. Fiz um curta lá do Caso do Bebê Diabo. Conversei com o Zé do Caixão, com a filha dele, a Liz Vamp. Que legal. Entre outras coisas. E aí um professor ficou louco, assim, pelo meu trabalho, pela minha desenvoltura e tal. Me convidou pra estagiar na Rádio Cultura. Aí na Rádio Cultura também eu tive um... Foi um dos melhores momentos, assim, da minha vida profissional. Estagiário, mas já fazendo coisas de profissional. Tanto é que o cara que... Júlio de Paulo, um abraço a ele. Júlio é o seu professor? Não, era o cara que eu... Era estagiário na rádio. Tá, o seu professor quem era? Era o... Esqueceu. Antônio Deganello. Aí ele chamou e você foi lá e trabalhou com o Júlio. É, daí o Júlio... Meu, você é muito bom, não sei o quê. Ele nem mais ia, assim, nas externas. Eu gravava muito ópera, concertos na sala de São Paulo. Ele falou, meu, toca aí que você é bom. Mas e você fazia o quê, sozinho? Eu era estagiário, né? Eu sei, mas quando você saía pra gravar na ópera... Não, a gente ia com uma equipe de externas. Então você ia dirigindo? É, a gente produzia e dirigia. Então eu conversava com o maestro e tal, vamos colocar o microfone aqui e vamos... Porque era rádio, não era imagem, né? Vamos gravar o concerto e tal, e pegar aquelas autorizações de imagem e tal. E ele falou, você é muito bom. E passou já no I, ou quando ia já tava rolando o concerto, só pra marcar presença e tal. E o pessoal me adorou lá na rádio, mas essa profissão foi ali que eu comecei a aprender, né? É muito instável. E naquela época acho que mudava governador, praticamente mudava toda a estrutura da fundação ali, Padre Anchieta. Acabei não ficando. Quanto tempo você ficou lá no total? Eu fiquei um ano, acho. Exatamente um ano. Aí fui pro SBT, trabalhei na Casa dos Artistas, a última edição lá, que foi a pior de todas, mas foi uma experiência legal. Que ano foi isso também? Foi 2004 já. Eu fiquei, acho que de 2002, 2003 na rádio, e depois de 2004 no SBT. E aí eu experimento... Na Casa dos Artistas, que artistas que... Não, na verdade eram pretendentes a artistas. Ah, é. Eles iam... Quem ganhasse ia protagonizar uma novela do SBT. Ah, tá. Porque o primeiro Casa dos Artistas foi o Supla. É, aquela foi top. A primeira foi muito legal. Aquela foi legal. E aí... E aí eu... Depois que acabou esse programa aí, tipo, manda todo mundo ir embora, né? Daí mais uma experiência amarga nessa área. E fiquei um tempo... Um bom tempo desempregado, mal, chateado e tal. Até que uma amiga sabia que eu gostava de cultura, ia em show, peça de teatro e tal. Ela falou, ó, por que você não manda o currículo pro Sesc? Aí eu mandei o currículo pro Sesc, fiz um processo seletivo, que durou quase um ano. É mesmo? Passei. Era prova escrita, entrevistas, uma série de coisas dinâmicas e tal. E aí eu fui pro Sesc Santo André, me colocaram na área de cinema lá. Comecei a... Que era uma área marginalizada. É mesmo? É. Porque o Sesc, o forte é música, teatro e tal. Teatro, é. E aí, lá eu montei... A primeira coisa que eu fiz foi montar uma exposição do Zé do Cachão. Montou no cemitério, dentro do Sesc. Fez um sucesso enorme. O Zé foi lá no Altas Horas divulgar e tal. Foi um... Foi incrível. Daí depois teve loucos pro cinema, depois eu comecei a montar outras exposições, comecei a ganhar destaque, daí comecei a ir pra... Fiquei em cinema, música, arte e mídia. Comecei a ir pra outras funções, recebi o convite pra ir pro Sesc Santo Amaro. Fiz uma exposição do Neville de Almeida lá. Colocamos um ônibus dentro da unidade. Foi um sucesso essa exposição. O Neville de Almeida matou a família e foi ao cinema? Foi. Deu uma dilatação. É, mais antigos, mas o Matou a Família foi um dos que deu polêmica e mais novos. Foi uma coisa incrível. Teve, Cláudia Raia, fizeram esse filme. Cláudia Raia, ela tava também. É, matou a família, foi o cinema. E aí fiquei com o Teatro Infantil, fiquei com uma série de coisas lá. Você foi pro Santo Amaro? Fui pro Santo Amaro, por convite e tal. Foi uma coisa bem legal, foram oito anos lá no Sesc. Olha, oito anos. E com muito trabalho, mas eu conseguia conciliar com outros interesses. Porque eu dividia meu tempo entre o Sesc e as minhas pesquisas. Então foi aí que eu comecei a escrever meus livros. O primeiro que eu lancei era uma compilação das entrevistas que eu fiz no meu blog, um blog de curtas que eu tive. Fui pra vários festivais graças a esse blog, recebi bastante prêmio. Aí eu lancei um livro sobre o roteirista do Zé do Cachão, o Rubens Francisco Luquete, que é um cara incrível, vivo até hoje. Escreveu mais de 1.500 livros. Foi um livro super elogiado pela Folha de São Paulo. E aí eu tava numa editora trabalhando, saí do Sesc, tava numa editora trabalhando. E a editora falou, eu preciso de um livro que faça sucesso pra alavancar a editora. Eu falei, ó, tem uma pesquisa, que eu queria transformar essa pesquisa numa tese de mestrado. Mas a gente pode lançar o que eu compilei em livro. Falei, pô, vamos fazer, o que que é? Falei, os Trapalhões. Falei, pô, vai fazer sucesso, não sei o que. Que ano foi isso? Isso já foi 2016. Tá, cinco anos atrás. É. Você já tinha acabado essa pesquisa dos Trapalhões? Faltava só entrevista com o Renato Aragão. Então não tinha o livro ainda, tá? Não. Você tava escrevendo. É, porque o dia que eu fizer essa mestrada, eu vou pegar essas coisas que eu fiz. Eu fiz e vou desenvolver o meu mestrado. Legal. Só que aí encurtou, mudou o caminho. Ele falou, não, vamos lançar um livro e tal, sobre isso. Um livro, chamo de livro documentário, livro reportagem. Mas aí quando você falou que faltava o Renato Aragão, o que ele falou? Eu falei, putz, só falta o Renato Aragão. Ele falou, putz, você não consegue. Mas você tinha entrevistado o Dedé? Tinha todo mundo. Mas viu Mussum? Roberto Guilhar, não. Antes deles morrerem? Não. Isso não, né? Mussum e Zacarias, não. Mas o restante, assim, os vivos, todos os mortos, não deu pra entrevistar. Não deu, infelizmente. Em centro espírita, você não pensou nessa ideia, não deu. Não deu. E aí, como o Renato... Aquele jogo da carta, né? Aquele jogo da Ouija, sabe? Ia demorar muito, né? Imagina a entrevista. Assim, ia demorar. Nem? Três anos. Verdade. E aí o Renato, como ele pregou bastante parente nas produções dos filmes, eu tinha entrevistado alguns parentes pra falar dos filmes. E aí, num golpe de sorte, uma das sobrinhas dele perguntou se eu tinha entrevistado o Renato. Eu falei, puta, só falta ele. E tava tentando isso há oito anos, falar com ele. Porque esse livro demorou oito anos pra ficar pro... E ela falou, ó, eu vou falar com ele. Vai ter hoje um churrasco na casa dele. Eu vou falar de você pra ele. E vamos ver o que dá. Daí ela conversou com ele a meu respeito. Falou, ó, tem um cara lá em São Paulo que tá oito anos atrás de você. Ele falou, pô, você fala pra que esse cara vinha aqui amanhã. Daí ela me deu o telefone dele. Eu liguei ele e falou, pode vir agora na minha casa. Eu falei, não, tô em São Paulo, você tá no Rio. Preciso falar com a editora e tal. Falei, então vem na quinta-feira. Isso era uma segunda. Daí liguei na editora. Nós fomos lá pro Rio na quinta-feira. Ele me recebeu. Concluiu o livro. Esse livro fez um sucesso enorme. Foi um lançamento aqui em São Paulo. Foi um lançamento no Rio. Que ano que foi? Foi em 2016. Ah, também? É. Ah, foi rápido então. Não, esse que eu tô te falando é de 2016. Demorou oito anos pra ficar pronto. Eu lancei em 2000. Mas eu digo, aí você concluiu, você pegou essa entrevista dele e aí lançou o livro. Faltava isso. Entendeu? Então nós transcrevemos muito rápido e colocamos no livro. Então, foi rápido. É, acho que foi em fevereiro que nós fomos lá. Em março ou abril a gente tava lançando o livro. Sério? Porra, cara, então foi rapidíssimo. Foi. Pô, fui no Danilo Gentili falar desse livro. Fui com o Dedé. O Dedé foi no lançamento do livro. Deu uma puta força. Que legal. E aí que a minha vida começou a mudar. Pô, pena que você não trouxe. Eu não tenho esse livro, acredita? Você não tem? Como assim? Não sobrou nenhum exemplar? Não, tem na... Ainda tem na editora, tem em Sebo, tudo. É. Mas eu não tenho pra... Porque foi tudo. Você vê, são cinco anos, né? A minha cota já foi. Entendi. E esse livro que mudou a minha vida. Porque eu passei a ser conhecido, sem intenção nenhuma, por conta dessa minha pesquisa em relação aos Trapalhões. Já tinha muita coisa a respeito da boca do lixo de cinema de São Paulo. Mas foram os Trapalhões que mudaram, assim, a minha vida. Aí, no ano seguinte, eu lancei um livro sobre os Trapalhões em histórias em quadrinhos. Ah, é? É. Que legal. Até que, eu acho que em 2018, por aí, uma produtora chamada Sara Silveira, que trabalhou muito tempo com o Carlão Rechimba, ela chegou a trabalhar com os Trapalhões. Ela produziu muita coisa. Chegou a fazer filme com os Trapalhões. Uma escola atrapalhada, eu sei o que ela fez. Ela falou, Rafael, você tem uma pesquisa muito legal. Por que você não transforma isso em filme? Porque as pessoas não leem e você tem um material riquíssimo e tal. Eu falei, puta, eu nunca tinha pensado nisso. Mas vou fazer. E ela estava com um monte de trabalho naquela época e tal. Ela até queria abraçar o projeto. Eu falei, eu também não vou esperar ela. Eu vou fazer por conta própria. E aí, juntei uma equipe e começamos a filmar. No começo, a gente esperava os artistas virem em cartaz aqui em São Paulo para pegar eles e fazer a entrevista, porque a maioria está no Rio de Janeiro. E eu não queria que fosse uma repetição dos meus dois livros. Eu queria pegar gente diferente para que esse documentário fosse um complemento dessas duas pesquisas. E aí, veio um produtor. Nos ajudou a ir para o Rio de Janeiro para fazer o restante das filmagens. Então, a gente voltou lá para o Rio umas duas vezes. E conseguimos entrevistar 66 pessoas para esse documentário. E gente assim das mais diversas áreas. Técnicos, atores. Técnico, camareira, o cara que cuidava da conta bancária deles. Atriz, ator, diretor. Uma série de pessoas que formam esse caldeirão incrível que é o documentário. Eu falo que esse documentário é um documentário que não existe. A gente está conversando aqui sobre os Trapalhões, mas não é sobre documentário, porque você não assistiu, eu não assisti, ninguém assistiu. Mas pela força dos Trapalhões, que gera muita curiosidade, faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas, é sempre interessante. O público quer, as pessoas querem ouvir, querem conhecer, porque esses caras movimentaram o cinema nacional por três décadas. Exatamente, a gente até pegou aí uns trechinhos, uns trechinhos não, a gente pegou aqui umas fotos de filme, porque o Trapalhões, na Minas do Rio e Salomão, ele foi um estrondo, né? Foi recordista de bilheteria aqui no Brasil. Deles, inclusive, foi o filme mais assistido. Isso oficialmente, né? Porque extra oficialmente foi muito mais. Era uma época que o filme viajava em película, em latão, e o dono do cinema lá em Garapava, por exemplo, quando tinha que prestar conta para a produtora, falava, foi um fracasso, só teve 50 pessoas, para não repassar o restante do dinheiro para a produção. Mas iam lá e era muito mais. Então, o controle de bilheteria era muito difícil. Então, oficialmente, era isso. Às vezes, eles levavam os fiscais e tal, mas extra oficialmente foi muito mais do que o que é falado. Recordista, né? Eles chegaram a ter sete das dez maiores bilheterias de todos os tempos. É uma coisa absurda o que esses caras fizeram. É verdade. Na televisão, todos nós crescemos com eles, né? E também cinema, eu também era frequentador, quer dizer, todo mundo ia ver os Trapalhões Cinema Nacional. Eles formaram gerações e, fora isso, parte do que eles arrecadavam com os filmes ia financiar outros filmes. Então, o filme do Glauber Rocha, que era contemporâneo a eles, tinha dinheiro que vinha da produção dos Trapalhões, porque a Embrafilme distribuía, né? Arrecadava e repassava para todos os seus filiados. esse cinema marginal, todos os outros mais experimentais. E até cara que, às vezes, falava mal deles, mas o filme que ele estava dirigindo tinha alguma coisa dos Trapalhões. Olha aí, essa é a capa, né? Essa capa é incrível. Quem fazia as capas era o... É, era. Está vivo? O José Luiz Benício, o grande artista. Ah, ele que fazia? É. Ele fez muita pin-up para a Playboy também. Ah, é? Legal. E todos os Cajados Trapalhões é o Benício que faz. Que legal, né? Muito bonito. É um clássico. O rei e os Trapalhões. Esse eu acho que foi dirigido pelo... Adriano Stewart, se não me engano. Agora eu não vou lembrar, mas pode ser que tenha sido. O Tanco foi um grande diretor deles também. Foi bastante, né? Foi o melhor para mim. Mas o Adriano... Ah, esse aí acho que foi o próprio Dedé. Os Trapalhões no Rabo do Cometa, acho que foi o Dedé que dirigiu. Não foi? Não foi, né? É o Dedé que dirigiu. Aí está bem pequenininho já para ler, mas acho que foi o Dedé. Você entrevistou o Dedé para o documentário? Não, agora para o documentário? Para o documentário. Não. Nessa parte, que é aí que entra já as polêmicas, o Dedé, logo no começo, ele escreveu uma carta apoiando o documentário, falando, ó, o Rafael é o cara mais apropriado para fazer esse documentário, é um pesquisador sério, conhece os Trapalhões e tal. E nesse percurso das gravações, começou a... A imprensa começou a noticiar as nossas gravações que a gente estava fazendo e tal. Eu já estava pedindo a entrevista para o Renato Aragão, ele me ignorava solenemente. Depois de você ter entrevistado para o livro, e o livro eles concordam... Como é que foi? Quando saiu o livro? Ele entrevistou, ele me lanjou. Depois que o livro foi lançado? Não, durante a entrevista, quando acabou, você fez uma entrevista legal, você estudou, você conhece mais que eu, ele chegou a falar, os Trapalhões. Eu acho que um ou dois anos depois, ele lança a biografia dele. Os meus dois livros são usados como fonte bibliográfica do livro dele. Olha, que louco! E tem dois depoimentos meus, bem longos, dentro do livro dele. Eu falo do cinema e das HQs, falando da importância e tal. Só que tem uma ruptura ali. Que foi quando eu escrevi uma resenha para a Folha de São Paulo, falando que o livro dele era ruim. E era, de fato, ruim. Porque eu li e falei, tem muita coisa aqui que ele está escondendo nessa biografia. Eu acho que foi ali que teve essa ruptura. Acho que eu não sei, não sabia dessa história. Mas eu não acho tão difícil de acreditar, né? De toda maneira, quando a gente estava gravando... Você vai sair daqui e vai falar que o podcast é uma merda, né? Esse podcast. Bom, tudo bem também. Aí você fala... Aí eu... Após você falar isso também, eu não vou romper com você. Eu vou concordar também. Aí a gente estava gravando, falou, pô, quero entrevistar o Renato, estou fazendo um documentário e tal. E era negado. E você não sabia por quê, né? Você falou, pô, só porque eu falei que o livro dele era ruim. É, mas eu, sinceramente, eu não acho que isso seria o motivo para o cara romper. É, estou brincando. Ele tinha que aceitar. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa, depende da pessoa. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Quer mais pipoquinha? Depois eu pego, obrigado. Aí o... Aí eles viram que estava ganhando uma proporção porque eu estava entrevistando muita gente bacana e eles não estavam esperando que ia conseguir isso e tal. A esposa dele me mandou um e-mail falando, você está proibido de fazer um documentário sobre os trapalhões. Você está brincando. Eu falei, mas como assim? Você não pode me proibir disso. Ele falou, não, você não pode. Nós somos donos da... Eu falei, você é dona da marca e tal, mas assim, você não é dona da história. Eu vou fazer esse documentário. Beleza. Os jornais começam a me acionar querendo que eu dê essa entrevista. Eu falei, eu não quero dar a entrevista agora porque faltou uma pessoa muito importante para me dar essa entrevista, que era o Pelé. E se começar a ter essa briga toda aqui, vai me atrapalhar porque o Pelé vai saber e aí vai tomar as dores do Renato, essas coisas e tal. Enfim, uma jornalista não rompeu o nosso acordo e publicou a matéria falando assim, ah, documentário está em vigor e tal e o Renato não quer dar uma entrevista. A partir dessa matéria começou a vir uma uma enxurrada de outras matérias. Em todos os jornais, revistas, TV, rádio, portais de internet e eu preocupado com o Pelé. Falei, caramba, o Pelé vai acessar isso aqui e vai falar, meu, estava, estava, a gente estava negociando e ele podia recuar, dar alguma desculpa ou passar em colo por isso. E aí comecei a falar, comecei a dar entrevista e tal, porque pediam e ele falava de um lado, o Renato falava de um lado, tinha que falar, me defender do outro. E em novembro o Pelé, a assessoria do Pelé, falou, pode vir, eu te dou uma entrevista. Que bom que isso não atrapalhou. Novembro do ano passado. De 19. Ah, 19, há dois anos atrás. É, porque ano passado teve a pandemia para o outro. Dois anos atrás, então. Falei, putz, ainda bem que isso aqui não atrapalhou o Pelé, porque o Pelé era a cereja do bolo. Apesar de ter participado de alguns esquetes e ter feito um filme, não era uma coisa tão emblemática, mas é o Pelé. E aí foi isso. Essa guerra na imprensa, ele falando lá e em todo lugar que ele ia, as pessoas perguntavam no documentário, ele ficava bravo e tal. E é o que eu digo, ele virou o garoto propagandas avessas desse filme, porque à medida que ele se nega e pede para outras pessoas que são muito próximas a ele, como ele fez com o Dedé, respondendo a sua pergunta, falou, não fala com o Rafael. Isso acaba, eu sempre enxergo assim, o lado positivo das coisas. Putz, perde, sem o Renato e o Dedé, perde. Por outro lado, vira um proibidão, vira um documentário meio marginal, mais diferente, o lado B. E aí eu falei, ah, vou usar isso e vamos nessa. Tanto é que eu publiquei essa semana o cartaz do filme e o cartaz é o Dedé e o Renato com o esparadrapo assim na boca. Você não mandou isso, né? Pode publicar, tá? Você não mandou isso. Você consegue pegar isso? Aonde você publicou isso? Tá no meu Instagram. Arroba Rafael Spak. Você acha que consegue? ou você quer mandar um zap? Bom, tudo bem. acho que pelo Instagram ele pega. E aí? E aí? Pega. Hã? Pegou? Eu vou tentar. Tá, então vai tentar. Tranquilo. Tranquilo. Ela é um wise nessa... E aí, então quer dizer, aí você fez o cartaz. É, porque aí você muda, né? Já não tinham dois, né? Porque estão falecidos. Você tinha pego no livro os quatro. É. Daí o que eu fiz? Ah, quer saber? Então vamos fazer um documentário só com testemunhas oculares. Porque se fosse só o Dedé ia ficar uma coisa na falta do Didi. Então eu falo assim, ó, não tem os dois. Dane-se. Vamos pegar os caras que trabalharam com eles. Muito legal. E vamos nessa. Pensar sempre nisso, assim, usar a criatividade. É, claro. Não vou ficar aqui deprimido porque ele não tem. E aí o que acontece? Diante disso tudo, você faz um marketing, faz uma estratégia para o seu trabalho. Falar, ó, esse é um documentário que é... que o Renato tentou boicotar, que o Dedé não quer falar, essas coisas todas. E isso tem gerado muita curiosidade em relação a esse trabalho. É como o livro do Roberto Carlos, né? Exato. O que é proibido, às vezes, é mais gostoso. Dá mais curiosidade. Dá mais curiosidade. Você já acabou esse documentário? Já filmamos tudo. É. Agora falta editar. Tá na finalização. Pra... Pra poder exibir. Ah, falta tá na edição. Então, você acha que alguns meses... Eu acredito que no ano que vem, primeiro semestre, a gente lança isso. Primeiro semestre 2022. Que legal. Que a ideia é o quê? Fazer um corte pra cinema, 120 minutos. Série pra TV, cinco episódios de 50. Ter pílulas pra internet. Tem um portal de internet que tá interessado numa microsérie e ainda quero transcrever todas as entrevistas e transformar isso numa publicação, um livro, contando também os bastidores do filme. Como é difícil fazer filme no Brasil, cara. Dos filmes, é. De cinema, de modo geral, né? Como é difícil. É, eu sempre falo isso. Porque você vê o que aparece depois de apoio, agradecimento, né? Os Estados Unidos já tem isso, né? Aqui no Brasil, mais ainda, né? É uma... Quem consegue... Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, conseguiu. Olha aí, ó. Até o meu comentário ali, ó. O cara inferno. Você vê que eu sou bom no marketing, viu, velho? Eu falei pra por aí porque eu já sabia que ia aparecer. Já sabia que ia aparecer. Ah, mas muito legal. Muito legal. O cartaz... Atrapalhada sem fim. Você vê que ele tem um... Foi o Renato Dalmaço, um amigo meu que escreveu comigo a HQ do São Paulo. Ele tem o Benício como uma das referências. É, tá bem... E aí eu falei pra ele, vamos fazer uma coisa lá atrapalhões. No estilo, é. Então ele fez um... Você vê, ali tem o que ele tá no Veloso, o Neymato Grosso, o Lucinha Lins, Sidney Magal, o Pelé, a Angélica, a Tony Ramos, Musson e Zacarias. Normal. Infelizmente já faleceram. E essa fita aí na boca do Renato e do Dedé. É, muito legal. Muito legal. E muito bem. Então, você tá na finalização, daqui a uns meses entra isso e você vai... Não, é que eu ia perguntar pra você. Quantas horas você gravou? Tem quase 100 horas de material. Quase 100 horas de entrevista. Tem entrevista que durava quatro horas. Entrevistei empresário deles, camareira, um monte de gente pra poder ter o maior número possível de informações, de elementos pra tornar esse documentário um documentário rico, plural, com várias visões a respeito do grupo. Visão humana, visão profissional, social, antropológica, histórica. E... Você não aparece. Não. É só o depoente mesmo. É. Eu fico atrás das câmeras. Porque tem dois... E fico ali perguntando... Eu nunca... Nem tenho a intenção de me tornar famoso. Eu tenho... Eu tenho participado de podcast pra falar do meu trabalho. É, claro. Mas... É... Não é... Tem gente que fala assim, ah, você tá querendo pegar carona na fama dos trapalhões e tal. Você vê que foi... Foi por acaso que eu entrei nisso. É. Eu lancei o filme e ela falou, por que você não lançou o filme? Eu nunca tinha pensado nisso. Lançou o livro. E essa polêmica toda não foi gerada por mim. Claro. Foi gerada por eles. Então, eu perguntei isso não é por causa da fama. A minha pergunta teve outro objetivo, que é o seguinte. É... Talvez tenha... Venha a ter essa acusação contra você, mas, no meu ver, quando você faz assim, tá lá. O documentário é a pessoa que você tá falando, né? Quer dizer... É. Não tem... Você não aparece lá, ah, mas as perguntas induzem. Mas tá lá. O documentário é a pessoa fala o que quiser, né? Você vai perguntar uma coisa pra mim e eu respondo o que eu quiser. Não o que você quer. E foi... Isso foi a coisa mais legal, porque com esse distanciamento histórico, e como ele já não tem mais ligação, por exemplo, não tem mais o programa do Renato, então as pessoas já não dependem mais dele. É. Não precisa ter cuidado pro que falar. Isso é legal. Talvez se eu fizesse esse documentário numa época que ele estivesse na televisão, a pessoa fala, putz, se eu falar isso aqui, pode me prejudicar e não rolar o convite. Como ele já não tava na televisão, muita gente se sentiu... Mais livre. Exatamente. Pra poder falar. Exatamente. Então tem desde coisas muito elogiosas, como tem gente que tem muita mágoa em relação... É, como sempre, né? Em relação humana. E o que é normal. Em relação humana e profissional acontece, né? Mas que legal, hein? Muito legal, Rafa. A gente já tá aqui acabando o nosso programa e nem falamos... Bom, falamos de cinema porque é isso, é cinema, né? A sua vida tá intimamente ligada, né? Eu perguntei pra você o que você gosta em relação com o desenho e você pôs fã incondicional dos Simpsons. Puta, eu sou... A gente tá junto também nessa. Eu devia tá com o boné. Eu tenho a camiseta dos Simpsons, o boné dos Simpsons, o jogo de xadrez dos Simpsons. O bonequinho dos Simpsons tem aí o Bart e o Homer, todos. Mas não vamos falar muito dos Simpsons. E aí eu quero... Bom, diretor preferido, você pôs no... Qual é o seu diretor preferido? J.B. Tanco? J.B. Tanco. O J.B. Tanco foi o cara que... Acho que moldou os Trapalhões. Ele criou uma linguagem dentro dos Trapalhões. Quando você vê um filme dos Trapalhões, você sabe quando que é do Tanco e quando não é do Tanco. As Minas do Rei Salomão foi ele, né? É, do Tanco. Do Tanco. Tem uma pegada diferente, né? O Tanco, ele fugiu da guerra e veio pro Brasil. É, eu sei, croata, né? Ele era croata, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, veio pra cá, começou a fazer... Yugoslavo, né? É, acho que é croata. É. E aí ele começou a fazer e fez muito aquele, né? Ele já veio e já começou a fazer década de 40, 50, fez muita coisa, né? Até chegar nos Trapalhões. E aí nos Trapalhões houve uma identificação, né? Dizem até que ele chegou a filmar o Hitler. Não sei se é verdade. É, e eu já não tenho também essa informação. Você tem uma ideia. Eu também não tenho. E é um cara, uma figura histórica, tal. E já tinha feito coisas na chanchada. Tinha toda uma pegada. O cara manjava muito de cinema. Morreu, acho que pouco depois que lançou o Saltimbanco, se eu não me engano. Ele sorriu de data. 93, eu acho que ele morreu. Foi 93? É, morreu com 80 e poucos anos, né? Porque ele começou e dirigiu muito até 77, né? O último dele foi, com os Trapalhões, foi Saltimbancos. Acho que é 77. É, acho que ele morreu bem depois, sim, porque reclamaram que aposentaram o L.C. e tal. Enfim. E é um cara que, como eu assisti muito o filme dos Trapalhões e dirigiu os Trapalhões, ele se torna o meu diretor favorito. Vou puxar essa direita. Gosto do Spielberg, gosto desses caras todos. Mas o Tampo é um... E já falando de Spielberg, o seu filme mais marcante da sua vida. Indiana Jones? Indiana Jones. Você pôs Indiana Jones, que a gente tem aí... Tem o quadro aqui no estúdio do Indiana Jones. Tem, temos, é, exatamente. A gente tem quadro de tudo e tem coisa de tudo aqui, ó. E essa cena... Indiana Jones, acho que foi o filme que eu mais assisti na minha vida foi Indiana Jones. Então, legal demais, né? E essa cena é aquela cena antológica, né? Que aparece em todo lugar. Na Disney tem, nessa cena da... Eu tinha um cachorro que eu coloquei o nome de Indy. Ah, é? Tô brincando. E agora tá fazendo 40 anos, né? Tá. É 1981, tá 40 anos. Nos Estados Unidos eles lançaram até coleções comemorativas, né? É um filme maravilhoso. Não precisamos falar Steven Spielberg. Eu também amo, né? De paixão. E tem essa questão da história, né? Junto da história com a ação. Tudo, tudo, tudo. É apaixonante. Aliás, até teve uns filmes agora que... Não sei se você... Se você viu aí tem uns filmes que tão até remodelando essa... Tem um filme novo com o Dwayne Johnson que é o The Rock com a... Com o Ryan Reynolds e a Gal Gadot Gal Gadot que era Mulher Maravilha Mulher Maravilha Acho que ameaça alguma coisa muito legal que eles pegam meio nessa linha Pebe nessa fonte São ladrões é um pouco diferente, né? Mas influenciou muita coisa, né? Muita coisa Incrível Eu gosto muito dessa... O último não foi tão legal mas a trilogia É muito legal É fantástico É muito legal Todos são legais Eu acho que o legal depois de ver o Sean Connery como pai esse resgate é muito legal Aquele foi A Última Cruzada, né? A Última Cruzada é demais, né? Todos esses eu amo Eu tenho a trilogia Eu adoro filme popular blockbuster essas coisas todas Eu também gosto de tudo Rafael, toma delícia o papo Ficaria conversando com você muito mais A gente tem um tempo curto aqui no nosso podcast É uma coisa mais enxuta E gostei muito Eu queria só fazer uma última pergunta pra você Se tudo fosse possível se você pudesse ter qualquer poder de cinema Qual você teria? Você lembra o que você respondeu pra mim? Eu achei muito legal Eu te falei Minha memória é ruim pra caramba Não, mas Dá a dica O que eu respondi? Não lembro Mas o que você acha? Então não precisa puxar pela memória Se você pudesse ter qualquer poder de cinema Qual você gostaria de ter? Eu acho que eu falei alguma coisa de acabar com o desemprego É, acabar com o desemprego Achei isso muito legal Cara, eu tava vindo pra cá Achei isso muito legal E você vê quanta gente Na rua Quanta gente fodida Isso mexe muito E quem já passou por isso Quem passa por isso Sabe como que é difícil Ficar numa situação dessa Então O Brasil tá atravessando Um momento terrível Faz tempo Mas tá pior agora Tem pandemia Tem uma série de O mundo, né? Tem Bolsonaro também Que não é fácil E tá triste Você olha pra Onde você olha Você vê gente Sofrida Gente sofrendo Verdade E machuca isso Eu achei muito legal Porque é É um poder Que você tá pensando Imediatamente No próximo No cara que tá ali Na esquina Sentado Pedindo dinheirinho Porque o cara com Com emprego Ele pode ter A pipoca Pode ter água Pode ter uma casa Pode ter uma série de coisas É o que te dá condição De você ser Ter uma vida digna Isso mesmo E por isso que a gente Tem que agradecer Nós que temos Temos que agradecer Tudo que a gente tem Pessoal Então eu agradeço Primeiro a você Primeiro a Deus A energia A todo mundo Todo mundo que assiste A você por ter vindo aqui Obrigado Rafael Eu tô muito contente de estar aqui Pô, eu tô mais ainda Rafael Spaca Tive um papo super gostoso Com o Rafael Spaca Que tá fazendo Fez um livro dos Trapalhões E agora tá fazendo um documentário Que gerou essa polêmica Desgraçada Tô louco pra ver Acho que todo mundo Que você fala Fala, né? Você vai ser meu convidado No dia que lançar Opa Você vai lá na primeira fileira Opa E vai assistir Eu quero ver depois o seu Segunda A primeira Se você falar Se você falar mal de mim No documentário Não tem problema nenhum Que eu aceito qualquer crítica Diferente do Renato Que fica magoado Isso que é importante Isso que é importante na vida Eu também Tive a época que eu me importava Agora a gente não se importa mais Tem coisa mais importante Isso aí Rafael Spaca Bom, tá em todas as redes sociais Como? Rafael Spaca Tá em todas as redes sociais Documentário esse ainda Quando lançar Ele vai pôr ainda Eu, Karim Férez Estamos aqui no Cine Cameração Então nos sigam em todas as redes sociais O Cine Cameração Tá no Facebook No Insta E também tá nas Nas redes sociais de áudio Nas plataformas de áudio Como Spotify Amazon Então é só você bater Cine Cameração Vai ver Uma entrevista mais legal Que a outra Todas as pessoas Interessantíssimas De vários ramos Vários segmentos Falando sobre a vida delas E a relação com cinema Séries, etc Então se você gostou Deixe seu comentário Se não gostou Deixe também seu comentário Dê a sua sugestão E bom dia Boa tarde Boa noite Bora ser feliz Abraço